Galera, direto ao palco da Cláudia Leite. Daqui a pouquinho ela está desde o palco. Tem tantos milhões de gente que estão aqui esperando ela chegar aqui. Aqui no Festival do Abacaxi. A Cláudia está fazendo bastante, lotando aqui. Tem um par de 40 mil pessoas esperando a cantora. É isso, o blog aqui exclusivo do show da Cláudia Leite de Barca Arena. Sim, não. Sim, sim, não. Sim, sim, não. Sim, não! Sim, sim! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou ser de escada pra você Não vou entorar o lugar em seu Jamais aqui não vem daquele homem que me perdeu Eu vou ser de plena amor Lembre-se que você derá Depois que você derá Eu vou ser de escada 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.